Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Mais uma vez no carro, já são 1h20min, estou voltando da igreja de São Sebastião, Palavra de Vida, do pastor Anderson, onde eu tive o prazer de apresentar a sua filha Maria Azoi. E estava pensando aqui, lembrando daquele versículo que diz que o caminho de Deus é perfeito. Veja bem, meus irmãos, da minha casa até São Sebastião são duas horas e meia, mas se eu fosse numa linha reta, eu levaria 40 minutos. É tanta curva, tanta serra, tanta subida, você não consegue andar. Se tiver um carro na tua frente, você fica preso meia hora. Assim é o caminho do Senhor, nunca é reto. Você acha que não vai chegar, você consegue enxergar a tua bênção, mas nunca chega até ela, porque existem curvas, existem problemas, mas Deus sabe como tratar, gente. O importante não é o tempo que você vai demorar para chegar, o importante é você chegar. Por isso que o evangelho não é importante a forma como você sai, mas a forma como você chega. Não é uma corrida de 100 metros em que você tem pressa. Confia no Senhor. O alvo está proposto, nós vamos chegar, a bênção vai chegar. Eu sei que demora, são muitas curvas. Se fosse numa linha reta, eu já estava na minha casa faz tempo e gravaria esse devocional lá. Mas são tantas curvas, tantas paradas, tantos carros na frente, que eu demoro para chegar lá. Mas sabe qual é a minha certeza? A certeza é que nós vamos chegar. Pode tardar, pode demorar, mas a tua vitória vai chegar. Pode estar cheio de curva, trânsito, bloqueio, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E a tua vitória, em breve, vai estar em tuas mãos. Que Deus te abençoe. Hoje esse devocional é uma noite de vitória. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Tchau, tchau.